Ae, DJ Kevin, Black Friday de putaria, esse é o baile do BV, aproveita mulher, ae, atura ou surta, não me venha com lamentação, a partir de agora o couro come, só bateção de grelo, só couro, só brava, só novidade, só exclusiva, ae mulher, descruza o braço que a verdadeira surtação vai começar agora, no pique da Frozen, caralho DJ Kevin tá tocando, é só curupar gostosa, o Vitinho tá tocando, é só curupar gostosa, DJ Negui tá tocando, é só curupar gostosa, ela gosta que catuca devagar o grelhinho dela, ela gosta quando chupa o bico do peito dela, ela gosta quando bate bem forte na bunda dela, olha essa puta tá quase gozando, ela me olha e me pede depressa Top Cavucali, Cavu, Cavu, Cavu… Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau